Ó Senhor, diga-me o que devo fazer para realizar a Tua vontade. Quem é você? Pedrinho, vem aqui! Quem é você? Quem é você? Pedrinho! Quem é você? Mas eu estava me divertindo. Você fica comigo e não com o padre. Nossa, olha quanta gente! Mas, o que ele tem? Ele está morrendo, mas não pode morrer. Ó Senhor, você me conduziu a este lugar. Mas eu não compreendo o porquê. Porquê, Senhor? Vai, vem aqui! É isso! Não quero mais, me dá! Acabou! Você comeu tudo! Acabou! Aqui, eu estou de fome! Seu filho queria mais! Só um pouquinho, vai! Mas agora você pode parar um pouco e recuperar o fôlego. Eu? Tá bom, nós dois vamos recuperar o fôlego. Depois de 15 anos. Você sabe o que nós passamos. Foram anos maravilhosos. A única dor é saber que o mal que fiz ao meio filão não tem fim. Mas os caminhos do Senhor são... Invinitos! 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 Amém. Amém.